Imagina o Miguel, ok? São vocês? Caralho, que resenha, chat. Que loucura. E da menina? E o garfo, tá vendo? A galera já pegou a arremanha. A arremanha é só pra esse, que é grande, hein? Qual foi o seu primeiro caso? Pegou a arremanha? Pode levar o diabo e eu não consegui soltar o garfo. O primeiro caso foi aquele sem... Que foi você e o... Que você não tinha advogado, você dava advogado. Explica aí, Lisele. Como que foi? Você foi... Que nem o cara lá da África, que foi advogado, ganhou 20 casos. Não, eu não era advogado. Então, teve um cara lá da África, não era advogado, ganhou 20 causas e aí foi preso. Só que ele foi barrado, você vai ver aí. Como que foi o seu? Foi a mesma coisa? Você não era advogado, foi advogado? Olha aí, olha aí. Olha a viagem. Eu tinha um amigo meu, é culpa, que eu vendi um carro para ele. Ele não pagou o carro, aí me devolveu o carro, eu vendi o carro para outra pessoa. Essa pessoa que eu vendi o carro, morreu no carro. Hã? Oxe. Foi. Está parecendo um amigo meu, Racha, que tinha um Siena roubado. Aí... Agora a mesma história. Não, mas foi não, o carro não foi, mas não foi o carro. Foi o cara. Era um Siena o carro? Não, eu fiz de conta. Porque o Racha era daqui, de Maceió, viu? Era o Fiat Punto, mas foi na Bahia. Porque eu vendia carro, né? Você não? Eu vendia carro. Rapaz de tudo. Você já fez de tudo? Eu já trabalhei tudo. Eu fui vendedor da Ambev, fui vendedor de carro. Fui ajudante de pedreiro. Caramba. E aí eu vendia esse carro para esse meu amigo, porque esse meu amigo não pagou. A gente pegou o carro, vendeu para outro. Esse outro morreu no carro, mataram ele dentro do carro. Só que o carro estava no nome de meu amigo. Aí o que aconteceu? O delegado mandou eu chamar meu amigo. Aí meu amigo, rapaz, você disse que já devolveu o carro. Me vendeu para outro carro. Porra. Beleza. A polícia me chamou, viu? Dar homicídio. Aí eu cumpri meu primeiro paletó. Botei o paletó. Como eu não tinha o AB ainda, chamei um amigo meu. Da minha faculdade, que já tinha formado, já estava com o AB. João Laurito, lá de Salvador. Forte abraço, João. Aí, fomos para a delegacia. O meu amigo, eu e o João. Aí entramos na sala. O delegado vai atender a gente aí na sala. Aí senta nós três, assim na frente do delegado. Quem é você? Eu sou o dono do carro. E você? Eu sou o João Laurito, advogado. E você? Eu sou o estagiário dele. Aí ele beleza, olha como é esse carro. Do dono do carro. Aí diz o João, deu o AB. Aí eu peguei e dei minha identidade, né? Minha habilitação. Olha o delegado assim. Cadê sua carteirinha de estagiário? Aí eu digo, eu não tenho. Sai daqui, desgraça. Você não torra nenhuma. Aí voltou para fora. Meu irmão, você foi uma jurisdição tão grande. Eu agradeço, viu, doutor? Obrigado, delegado. Porque eu estudei, meu irmão. Eu agradeço, viu, doutor? Porque eu estudei por conta de você. Hoje, porra, eu sou advogado, caralho. Viu? Por conta de você. E eu prometi para mim mesmo. Foi a passagem, fiz e passei. O que é a vergonha de sua vida? Eu botei com paleta. Eu botei com a melhor gravata. Cheguei lá, gente. Falou duas palavras, senhor. Nem duas, meu irmão. A identidade e mais vaga. Não tem o AB estagiário, não. Sai, sai desgraça. E com o AB, qual foi a minha ideia? O AB foi um porte legal de água. Aqui já. Não, foi lá em Salvador. Deixa eu perguntar, doutor. Você que entende esse negócio de porte. Se eu quiser ter um agro aqui dentro da minha fazenda, legalmente, é possível hoje em dia com esse governo ou não? Poder, você pode. Se não for nove milímetros, pode. Nove milímetros, não pode? Não pode. Contra, se ninguém vê. Nove milímetros, ponto 40. Tem algumas armas de uso. Você pode ter 38, 32, 380. Escopeta, escopeta. Tem um modelo da escopeta que você pode ter. Mas, a não ser que você se cadastre como TAC, né? Ah, mas aí está travado hoje em dia isso. Não, mas já... Já é de boa? Não está de boa. Está de boa. Dificultou. Está menos dificultoso. E os caras tinham falado que travou tudo? Na verdade, travou foi tudo. A minha já mandaram tomar. Eu vou tomar porque é enorme. Aí eu vou ver se eu compro uma agora. Uma coisa em 80, para poder. Mas a minha ainda está... Nós estávamos lá na gringa agora, gente. Bixe, deu tiro com tanta arma. Até tanque de guerra, mas deu tiro. E foi na gringa? Onde é gringa? No Texas. Onde é gringa? No Texas. Onde é gringa? Mas eu... Fala aí, irmã. Eu vi, eu vi lá, pô. Por aí, lá pode dar tiro aqui? Você pode ter um tanque de guerra na sua casa, se você quiser. A única coisa que eles pedem para colocar uma borrachinha, você pode ir para o supermercado de tanque de guerra. Botar uma borracha no trilho dela. Para não danificar o cimento. Você pode ir no Texas comprar. Que bom. Mas não pode sair tirando comigo, não. Não, tirando. Porra, já pensou, velho? O cara brinca com você, quer ele roubar, você pega. Que legítima defesa é essa, irmão? Aí, cara. Aí o cara vai lhe roubar. É, né? Mas, porra, diz que é o último mês necessário, né? Se for esse, mas é foda, mano. E outro, para andar armado também, no gatilho, para só apertar o botão e sair. O cara tem que ter coragem. Esse é o armado que tem que ter coragem. Obrigado. E camarão. Rapaz, eu vou entrar com vocês, olha. Tá vendo? Aqui, a população está armada. Aqui, Marcelo? Tem muita arma aí. Tem muita arma aí. Tem muita arma aí. Tem que não pode, né? Mas, então não. Rapaz, olha só. Eu ando armado, não é que eu sou esse seja contra, não. Eu acho que pode liberar, sim. Pode ser liberado. Mas ele tem que treinar o povo. Entendeu? Que dê um treinamento para poder as pessoas andarem armado. É, acho que eu vi que... Quer alguma coisa? Eu ontem tive um caso que... Eu mesmo estou chocado. Ela viu ontem, o cara me ligou. O cara estava em casa com a mulher dele. A mulher dele estava conversando com outro cara. Aí... Calar em casa? É. Cabrito, escuta aqui. Aí estava com outro... Não, ela estava conversando na internet. Não, está conversando com outro cara, o cara. A mulher. Aí, quando ela saiu, deixou o botão aberto. O filho dela, de 13 anos, viu. E... Contou para o pai. O pai foi lá, viu o vídeo do cara. A mulher pegou e saiu. Foi se encontrar com o amante. Ele foi. Flabrou ela no carro com o amante, numa praça. Não tirou foto, não brigou, não bateu, fez nada. Foi a delegacia, deu o que? Ela de noite foi lá com a viatura. Pegou a roupa dela, o a roupa dela. Mas que isso é o que? Não deu o que? Ela tinha o treino dele. Mas pode dar queixa de seco? Pode, pode. Porque na hora de... Se for casado, a pessoa não ganha nada. Ah, não. Na separação, você conseguiu comprovar o que é o estrangemento que você escolheu. Ah, não. Aí, beleza. Aí ele foi, deu o queixo. Beleza. Desde que der queixa, aí ela voltou, pegou a roupa de manhã. Ela voltou de noivo já de manhã. Entrou em casa e levou uma medida protetiva. E forçou ele para fora da casa dele. O jogo virou. Foi. Ele que teve que sair. O que queou do carro? Ela traiu ele e ele teve que sair de casa. Porque ela deu o queixo, né? Da Lei Maria da Penta. Ele que tomou o colo, que teve que sair de casa. Isso aí, meu amigo. Eu vou ligar você, meu pai. Você é cúmulo, pai. É por isso que eu falei, Maria da Penta. Do motorhome viajando para os Estados Unidos agora. Um pouquinho de dia. Todo santo dia. A de você, você me inspirou a comprar o motorhome. Sério mesmo? Hoje. O que eu comprei hoje? O Brasil? Você comprou o motorhome? Eu abri um ônibus para montar o motorhome. Vai montar o motorhome? E vai rodar o Brasil, é? Brasil. Só o Brasil. Sério mesmo? Advogando. Advogando. Rapaz, jantar. Ônibus for. Vamos dar um pouquinho. Reforma ele todo. E pegou a inspiração do motorhome que nós fizemos agora, doutor. Foi? A gente vai mandar para o motorhome. Agora vamos ver como é que eu faço agora. Até 2000 e 2000. Vai fazer a revisão total. Vai mandar pintar, vai fazer. A gente tá olhando o modelo aí. Vai viajar para onde? Só que dentro do Brasil, por isso. Ah, não. Para ir voar para o Brasil todo. Só no motorhome. Só no motorhome. Caralho, que foda. Dando no público, não é logo. 24, 48, armada. Esqueçam, esqueçam o doutor. Deixam o doutor trabalhar. Fazer as lives dele. Não inventa novidade, não. Vamos atrasar a viagem do doutor. Mas você não procura briga também, né? Você faz seu trampo, seus vídeos. É, vamos procurar um momento, bem no vídeo. É isso que eu tô aprendendo. Tenho que aprender a rejeitar. Eu não procuro. É porque na verdade, doutor, é uma bomba. Porém, o pavio é muito curto. Dá tempo de acender, mas não dá tempo de correr. Padu. Acendeu, estourou. Quando fica nervoso, fodeu. Melhor muito. Zero a cem é... Zero a cem? É, rápido. E um segundo. Oxi, meu filho... Oxi, meu filho conhece também. Meu filho conhece. Pergunta aí. Eu sou... Quando eu sou amigo, eu sou amigo topado. O que der pra você tem que dar pra mim. Eu faço. No corpo, no filho. Agora. Não basta nem que eu também queira me tirar. E eu sou um cara de boa. Sou bom. Agora, não me tire como besta. Aquela menina ali, uma vez, ela tinha 11 anos. Foi meu filho. 11? Foi 12. Aí eu tinha um papo, meus carros andavam sem placa. Não volto mais pra evitar confusão. Hoje em dia vai preso agora. Três anos de cadeia, você viu? Nós cinco. Cinco anos de cadeia por não ter uma pasta. Não cabe nem fiança. E não cabe fiança. Então, vai dormir na cadeia. Só no outro dia, pode ir de custódia, viu? Cinco anos. Aí meu motorista tava rodando. Foi buscar ela. O motorista e a babá dela foi buscar na escola. Não tinha placa. Os caras pararam o carro. Mandou ela descer do carro e botou a mão na cabeça. Com 11 anos. Aí tá no meu deporte e me contaram. Meu filho tá ali com a mão na cabeça. E a polícia não. Só faltou que era revistado. Aí tomou o celular dela. Dá babá e o motorista. Meu amigo, eu cheguei com o carro. Acho que ele foi servendo. Cheguei lá de moto. Esqueci o capacete. Cheguei esse capacete secado. E a moto sem placa também. Esqueceu a placa em casa. Oxe, qualquer um. E aí, meu irmão, foi uma confusão. Vai, sabe aí? Mas quem manda de você, Você sou eu. Você é uma criança. Sai daí, bora. Sai daí, bora. E aí, polícia. E aí, polícia. E aí, polícia. Não é assim, não é igual, amigo. A médica que você é, eu também sou. Também sou polícia. E outra coisa, ela é uma criança. Tá vendo? Se ela chegar aqui e matar qualquer um da gente aqui, Não dá nada. A minha empresa, ela pode ser. Ah, mas uma mulher tem tamanho. Mas ela é criança. Quer ver os documentos? Não quero ver nada. Então pronto. Ela é criança. Sai daí. Aí pronto. Aí ele, quer alguma coisa? Se quiser levar o carro, você leva. Agora nunca mais na sua vida. A mãe de minha filha bota a mão na cabeça. Tá mentindo? Já disse a ela. Tem que ter medo. Tem que respeitar. Chegou, parou. Meu amigo, não sou de menor. Vou ligar com meu pai, por favor. Meu pai, tá com defesa de ciência. Pronto. Não tem que ter medo. Gente, a polícia, a gente não tem que ter medo. A gente tem que respeitar a polícia. Agora, desde que a polícia também não respeita. Direito de um comércio, quando do outro termina. E lixo e mércio. Rapaz, eu tive um problema falar pra você no Rio de Janeiro, uma vez, com aquele ali. Que o cabreiro, ele não te conta direito. Sim. Rio de Janeiro, 40 graus. Nós vindo no Uber, os caras com a Blitz. Esse aqui com casaco e calça jeans. E o casaco de touca aí, vem aqui, ó. Bum. Coloca o bóis que ele usa. Colocou e ficou no carro. Fonezinho, eu no lado. E o Boca, o Boca na frente. Sem camisa. Sem camisa, cheio de ouro. A Boca 109. A Boca 109. Cheio de ouro. O polícia, ele podia ter ido em qualquer um do carro. Tipo, ele foi no motorista Uber. Uber, mostrou o aplicativo. Ele foi aonde? No cabrito, que tava no lado dele. O senhor tá indo pra onde? Hã? Como é que é? O senhor tá indo pra onde? A queixinha de trabalho. Começou a gaguejar. Aí. Já virou um rolo. Um rolo. Para, sai todo mundo. Quando encostou nele, aí que endoidou mesmo. Porque ele falava, você é gringo. Lembra lá no Rio? Você é gringo. Aí depois que tava um caos, eu entrei no meio. Porque eu fiquei rindo, né? Aí eu entrei no meio. Não, doutor, não escuta direito. Só falar com calma na frente dele que ele vai ver. Mas um rolo só porque? Tava todo de casaco. Boca sem camisa na frente. Cheio de mochila a nós. Indo pro aeroporto. E ele não sabia explicar quem era pro aeroporto. Porque o cara puxou logo ele, né? Saiu todo mundo. Um revistou e eu, Boca. Ele foi pro outro canto. Dizendo, caralho. Uma revista. Não, uma sede. Não, essa é barata. Tanta mais você encontra uma bacana. Não vou tirar. Eles estão macetes. Tá no ar aqui. Cuidado. Eles estão macetes. Aqui tá no ar, velho. Vai ao vivo. Silencia aí. Silencia. Muta. Muta, muta, muta. Muta, olha pra baixo. Só muta. E aí, pai? É Deus no céu, é o John na terra. E aí, tá até ruim, irmão. Vai comigo. Aí eu recebo cada vídeo, às vezes. Eu totalmente isso aí. Quando eu vou olhar, eu não vou. Por quê? Se você não pode vencer, eu não sei. Entendeu? E aí, às vezes, realmente, causa indignação, velho. Revolta. Aí você, às vezes, tem que filtrar certas coisas. Aqueles vídeos que eu servi do podcast. Não, velho. Porque a fórmula do cara, o cachorro, a família, a família, a paz, assim, quem, venerei. Deu zica, hein? Deu zica, hein? Deu zica. Mas ainda bem que eu voltei no Brasil. Viralizou, viralei. Mas ainda bem que vocês esforgaram e respondem por si mesmo, né? Eu contornei. E o senhor é inocente, não tinha falado nada, velho. Demais. Não, mas que eu tivesse falado, já percebeu. Eu tenho 23 anos. Ele tinha 3 anos. Esse menino, a ver, quando eu andava com ele aqui, eu posso falar. Eu andava com a polícia, pra baixo, pra cima. Aí eu saí com a polícia e não tinha onde deixar ele. Aí botei ele no fundo do carro, dormindo, por 3 anos. Nossa. Foi. Aí a gente saiu, pá. Fez a remédia, pá. Aí, botou. Taca o dinheiro no bolso, pá. Comprou de forma, comprou o leite, dormindo, dormindo. O menino, pá, deixou ele dormir no carro. Aí o motorista, que era a polícia, saiu também pra comprar o cigarro. Aí, beleza, pá. E quando ele foi lá pagar o cigarro, cadê a carteira, tá dentro do carro. Quando ele volta dentro do carro, o menino já tava com revólver na mão. Tá bom, cara, né, meu pai? Eu tô com revólver na mão. Eu tô com revólver na mão. Ele com revólver na mão, ele tô... Aí, é... O neto, o neto, o neto, o neto, o lixo tá com a porta arma na mão, cara. Esse daqui eu vou jogar o marido de furacinha hoje. Aqui tem outro. Aí, eu aí. O marido de furacinha hoje. Aí, quando eu penso que não... Ah, o marido de furacinha hoje. Aí, quando eu penso que não... Ele volta correndo, o pai, o menino tá com a arma na mão, dizendo, é pra matar, é pra matar. Aí, volta aí, ó. É pra matar, é pra roubar. Na mão, com a arma na mão, com 38. Três anos, irmão. E tinha bala. Tá, mano, irmão. Três anos. Três anos. Aí, eu... Aí, eu de longe, né? Eu digo, João Vitor, bota essa arma pra lá. É pra matar, mas não pode. Deixa isso aí, João Vitor. Bota isso aí. Bota isso aí. Bota isso aí, menino. Aí, pô, velho, você me dá um mole desse pra não é que você sai desse seu armário? Eu tô sabendo que o menino ia pegar nessa pôrda, velho. Aí, caralho. E eu de longe, ele foi a guarda do ar. A gente também, a gente tem uma história nossa também, que a gente travou o aeroporto internacional ali de Guarulhos. Rapaz. Porque eu botei um consolo na mochila do Gabrides. Não, mas a acusação, a acusação foi que a gente tinha entrado num avião com uma arma branca. Quando, na verdade, era uma arma preta desse tamanho assim, senhor. É o que? É o que eu te expliquei. É o que eu te expliquei. É o que eu te expliquei. O Gabrides não explica. Não. É o que eu te expliquei. Expliquei aí pra ele o que tinha na mesa. Fala. Vamos fazer uma diórdia. Expliquei, usa as mãos. É o que eu te expliquei. Ah, tá, entendi. Ah, entendi, entendi. Entendeu? É o joystick do Playstation 1. O consolo que ele fala é o Jorge Louco, que ele dá o apelido. Ah, Jorge Louco. É, Jorge Louco. Tem um ritmo assim, hein? Eita, até o apelido tá dando. Mas é o meu Jorge Louco. Eita. Entendi agora. É o meu. Aí, o que que foi a parada? Eu queria que ele passasse no raio-x, eles olhassem o que tinha, porque a gente jogou a água de baixo, embaixo do consolo. A gente botou a água lá no fundo, o consolo aqui e um monte de coisa dele na mochila sem ele ver. Passar no raio-x vai travar tudo. Quando o cara atirar vai tá aquele pirocão. Mano. De sacanagem, né? De sacanagem. Passou direto. Aí, quando saiu do raio-x eu falei, caralho, mano, a segurança realmente cagou e andou pra água. Deixaram passar, porque eu acho que viu com o consolo, ficou com vergonha. Viram, acho que acharam que sabia que era resenha. Aí eu falei, na próxima vez eu tenho que jogar uma tesourinha, alguma parada que vai realmente, o cara vai parar e vai atirar. Nós tínhamos ao vivo, que nem tá agora. Vinte e poucos mil pessoas ao vivo. Quando a gente entra no avião, na moral mesmo, primeira coisa, Maurício Martins vem aqui na frente da aeronave. Aeronave parada. Já uns 15, 20 minutos, porque não sabia o motivo. Nisso a federal toda descendo lá. Cachorro, três, quatro caras. O Mau Mau foi, levaram ele no banheiro. Ficou pelado no banheiro, abriu perna. Ele rezou pros caras, falando que não tinha nada. E o cara, a gente sabe, a gente tem filmagem. E o Mau Mau, não, 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 que isso, olha eu. Aí ele levantava a banha pra mostrar que não tinha nada. Aí ele falou pros caras. Falou, não, tá na mochila do cabrito. Tá na mochila do cabrito. Mas não falou o quê? Do nada. E Júri Cabral, venha na frente. Ele se tremendo todo. E ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Então os caras perguntando pra ele. E você tem o quê na sua mochila? O quê? O quê? O quê? Ah, 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 como é que é? O quê? O quê? Não tem nada na minha mochila. Não tem nada. Não tem nada. Eu e o Marco. E o Mau Mau sabia também. Nisso, depois de meia hora. Mas o Mau Mau também foi revistado. Foi revistado, foi o primeiro a ser revistado. Aí quando a gente viu que segurou ele há muito tempo, foi eu e o Marco, prefeito de Leonardo, e falou assim, o que porra é isso que tá acontecendo? A federal toda lá. Vocês tão com ele? Tamo. Que negócio é esse? Que arma branca é essa que vocês têm? Que já tem denúncia, ligaram pra cá. Aí eu já joguei. Mas aí eu... Alguém. Aí eu já joguei naquele jogo. Porque vocês falaram que tava ao vivo. É, tava tudo ao vivo. Na hora que eles descobriram o que que era, eu falei, pô, se tiver dando merda aqui, já vou jogar aquela carta. Eu virei pra ele e falei, é meu brinquedo, professor. Eu tive que me sacrificar pelo nosso bonde, que aí tu ia cometer um ato de preconceito, tá ligado? Falei, é meu brinquedo, professor. O Marco já respondeu. Branca não. Branca não é preta, desse tamanho assim, viu, gente? A galera começou a rir. Check, check, check. Você viu o check nós? Check, check, check. O polícia abriu e fugiu. Não, a gente abriu e falou, ah, isso aqui, ó, bufo, quando nós puxamos, as mulheres voltam, todo mundo começou a rir com sua culpa. Estava meia hora esperando. Tinha um cara do meu lado rindo, 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 morrendo de lixo. Mano, chorando de rir. O cara na nossa frente, mano, chorando. Lá dentro, a gente já sabia que podia ser isso, né? Isso, é isso. E a gente tinha fingido que denunciamos uma malta que tá fumando dentro do aeroporto, no avião e tal. E aí, depois que a gente segurou nós, a gente falou, fodeu. Dito e feito, fomos pra viagem. Quando voltamos, parou o avião, senhor Yuri Cabral, Luan Souza e Maurício Martins, ninguém saiu, só nós três. Eu fiquei puto, que nem a gente não fui chamado. Eu fiquei puto, eu peguei o tempo lá pro policial. Falei, você quer que eu vá com eles, não? Você foi chamado? Não, então sai daqui. A federal segurando. Nós chega, pique aquele, parada do Discovery Channel, sabe? Que faz a revisão. Vamos lá. A mesma coisa que dá a gente. Eu pedi um tour, virei parceiro do cara, pedi um tour. Mau, mau, ô. Vamos fumar um cigarrinho junto e tal. Veio parceria com os caras lá. Não, e eles ficaram lá dentro quatro horas e eu esperando lá de fora, preocupado. Já falamos com o advogado e eles lá dentro fazendo tour da porra toda. Ninguém respondia. Tudo de quê? Tudo de tudo, tá dando um pouquinho lá atrás. Olhando tudo, por quê? Olhando tudo. Primeiro, eles chamaram a gente, sério. Tipo, foi conversar com a gente boladão. Aí a gente ficou todo motivo, o cara entendeu, falou, pô, não é os caras, tá ligado? Falou que monitorou a minha live por uma semana no Caribe, vendo se tinha alguma fala nossa que foi a gente que denunciou, não sei o quê. Falou, morre, 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 morre. Aí parando tudo ali, vocês vão ter que depor agora, depois a gente vai atrás de quem fez a ligação. Eu falei, não, tranquilo, com isso, quatro horas lá dentro. Aí nesse tempo, enquanto um, cada um ia falando sua versão, eu olhei pro cara lá e falei, pô, irmão, sou fã de vocês aqui que eu vejo o show e tal. Se mostra aí. Por quê? Entrou, mostrei, viu as celas, me mostrou tudo, tudo. Ah, olha aqui, mostrou o raio-x. Mostrou o raio-x de uma mulher que tinha engolido não sei quantas cápsulas lá, que tava no hospital. Tipo, trocando ideia. Cena de filme, explicou todos os negócios que eles fazem lá, foda. Os caras tratam mais bem, viram parceiro depois, tá ligado? Tipo, eu ia no aeroporto, falava, tô aqui, e ele falava comigo. E aí, se o quê? E xingou você assim, hein? Rapaz, xingou? Xingou, hein? Fazer a marketing dele. O cara não foi inteligente. Hoje ele foi inteligente. Foi muito inteligente. Por quê? O que eu não fiz isso aí? Xingou. Um cliente fez um fake, fez um... O nome de mulher. Com o nome de mulher. Aí começou a falar, não sei o que vai fazer, ele fala comigo, aí começou a discutir. O que tá com o Sáquio Negão, sabe que eu sou pavio curto. Você, hoje... Aí ele sabe que eu sou pavio curto. Vai tomar no... Você já... Fudeu hoje. Não. Aí eu... Já falou sobre sexo hoje. Se não, vai tomar no... Aí quando ele falou isso, aí vai se fuder. Aí começou. Uma briga feia mesmo. Ele mandava, eu tomava. Aí eu fiz um vídeo, puxei, eu falei, desgraça, é porque você tá longe, viado. Queria que eu estivesse aqui perto, pra tu ver, seu cú, mano. Que beleza. Tranquilo, né? Aí quando pensa que não, pá, pá, pá. E ele gravando tudo. Aí na hora da história, parou, fui trabalhar, já fiquei com a cabeça doendo. Aí daqui a pouco, ele manda, a parte do bem, ele bota assim, É, briga com fulano de tal, doutor João Neto. E, é, disse, ó, doutor João Neto, você disse que não tem um cara aqui, mostrando minha cara pra você, que não sou o que, que pereirei, que parará, aí pronto. Aí ele me pediu desculpa, falou que não sei o que é preso. Não, ele não pediu desculpa, ele falou, eu sou seu fã. Eu sou seu fã, seu fã, Beleza. Aí ele depois fez uma montagem, e mandou, doutor, posso postar? Eu disse, pode, pode. Ele era dono de um restaurante. Aí ele botou a minha briga, mas ele, claro que as partes pesadas, ele tirou, e mandou pra mim, aí eu repostei. de manhã ele me liga. Meu amigo, eu nunca vendi tanto, como eu vendi, só por causa daquela reportagem. Ele tava um sanduíche lá de 40 centímetros. Eu digo lá aí. Onde foi? Lá de Rondônia, foi? De Rondônia, eu acho. Onde foi não? E aí acabou vendendo, ele fez um marketing, eu aí caí e acabei, né, vendendo. E agora, quando você for lá, você vai ter que comer de graça. Você já põe menino aí, eu vou levar a equipe. Cinco bacadas, de velho. Dez, dez, dez. Já viu falar, a galera do Fond, que tem que abrir, aqui o Tiago. Vamos lá, tudo outro, se abraça aí, porra. Se abraça aí. Todo o grupo tem um, todo o grupo tem um. E eu, e eu, os câmera, porra, os dois câmera. Aí, agora, antes de sair, tava no escritório, aí eu falei, pô, vou lavar a mão aqui. Ah, deixa eu ir com vocês. Porra, agora? Não, fala se eu corro de cabeça, meu cabelo tava grandão, né, ele queria cair, então, eu vou no barbeiro, cortar o cabelo. Não, pô, eu sei cortado, pô, Márcio já economiza, a gente faz até um videozinho aqui no escritório. Pô, vai sujar muito, mas não, pô, a gente se trancar ali do banheiro, eu corto. e eu vou no barbeiro. eu não falei assim, eu não falei assim, eu não falei assim, eu não falei o dia todo, assim, eu não falei pra galera, viu. Imagine, você, o Marco foi o sacrifício do grupo. Sacrifício. E eu ainda tenho que me concentrar. Olha esse cara. O Marco vai perguntar pro Cris, você vai ver. Ele quer saber se é... Cadê você? Cadê você? Tá aqui fora, onde? Mas o Marco não tem tamanho não. Tá perdido. Tá perdido, é? É o mais perdido que o outro agora. Meu Deus, um surdo. Um surdo. Um surdo e um... Foi logo surdo buscar. Mas é, graças a Deus, eu não sei o que foi que aconteceu, eu caí na graça do povo. Bota ele aqui no meio, vai pro lado aí. só uma. Só mais uma. Caiu na graça, se tiver cadeirinha de criança... Foi, caiu muito, viu. Caiu muito na graça do povo, do Topo. Muito forte, muito rápido, tá ligado? Muito foda. Tá, tá. Tipo assim, não tá a nível só o Brasil. Tá ligado. Pera, a gente tá vindo do Daulanta, tá vindo de Londres, tá vindo de... E o Cabrito, o Cabrito foi buscando e não voltou. Só o Boca voltou. Ô, o que que tá acontecendo aqui, pessoal? E aí? Você não tem esse emancipado, arrumei um advogado. E aí? Seu você, meu divo. E a pôrra. Seu conterrâneo, irmão? Opa! E aí, meus amigados. Todo, todo. E aí, o que que tá acontecendo aqui, meu advogado? Estão fazendo já o projeto para emancipar, para você tirar a prestação, já foi o seu. O 16? O 16, exatamente. Já tem o 16? Não, eu vou fazer daqui a dois meses, o advogado. Daqui a dois meses, o advogado pode ser emancipado. É? Aí vai adquirir a maioridade para a vida civil. Opa, o criminal ainda continua de melhor, pai, não pode tocar o caralho, não pode jogar nada. Ainda não vou preso, não é advogado. Rapaz, tá tendo o que aqui de comida para nós, hein? Nada aí. Sushizinho. Quer pedir? Quer pedir, pô. Só tem o carpaccio e esse sushi aqui. Cadê o meu pai? Cadê o meu pai? Outra coisa? Cadê o meu pai? Oxi. Oxi, 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 oxi. Cadê o meu pai aí, ó? Pegar o meu. Seu pai é melhor, ele é pai. Fala pra ele. É, que lugar de São Andorra é Boca, também? É. Que lugar de São Andorra? Saramandaia. Tá bom dia, pai? Pernambuete? Tô, tô ligado, eu sou de lá, irmão. Eu sou de lá também. É, né? Pernambuete, perto da rodoviária, pai. Advogado, pode dizer uma coisa, e o pai que abandona o filho, acontece o quê, pai? O pai que abandona o filho? É. Falta na Lúcio, mas não foi eu não, seu pai, mãe. Você sabe, né, advogado, que eu tinha que conhecer de algum lugar, pai. Não, mas não foi eu não. Eu só tenho dois, fita, dois filhos. Estão aqui todos dois, olha lá, da filhota. Não, e falta um, porque falta meu pet, meu cachorro. É? É, meu marido. Esse tá aqui, só esses dois. E o meu filho, tá bom. É, cadê? Não tem o filho lá não. Eu posso lhe adotar pro meu filho, irmão, posso lhe adotar. E adota que eu não tiro, sim, só. Cadê? Vai querer o quê? Eu vou querer o samuzinho. O quê? Mas grelhado? Grelhado ou desse daí? Assim, aqui é o quê? Sashimi, né? Aí é o carpaccio, o sashimi. Quer guaraná, quer água, quer o quê? Sashimi. Aqui é o grelhado, aquele cozinhado? Com arrozinho? Cadê o bagulho? Aí, ó. Eu até vou pra cá, eu quero dar uma velha. No quê? Eu não sei pra gente, é cheio de sessão. Já pediu meu gato. Tá o pai, tá o filho. Eu queria comer, era com o garfo, eu também não sei comer essa porra. Tá errado, eu tenho. Bota, e aí? E o cabrito? Cabrito, tá aqui. Ah, tá aí. Poxa, cabrito, você tá aqui, né? A gente veio lá pra ir pra praia. Não foram pra praia, não, não. Só foi pra festa, hoje a gente saiu, andou um pouquinho de x-qui. Faz coisa rápida, eu fiz nada. Eu moro aqui há 10 anos, claro. 12, vamos fazer aí. Mas se eu chego com isso, só com isso. Tô com ela, vai estar com isso, vai conhecer agora. você? Só trabalhar. Isso aqui tá bom. Isso? O que fazer? É salão. Não tem arroz. Dá um salão, galera aqui do doutor João Neto, que tá falando de você aqui. É do nada, abocada, já põe a mão. Só no pouco de um anódio, pai. Só na verdade do João Neto. Do nada, abocada, de contratar. Advogado, nosso doutor, nosso doutor, se um menor de idade for pingo dirigindo nas ruas, o que que acontece? Vai querer o grelhado? O que mais você vai querer? Salão grelhado? Uma coca normal, um salão grelhado. Você tem alguma... Traquina. Não, tipo, o filé de salão mesmo, grelhado, tem? Então, seu policial, às vezes, criança é traquina, e ela faz traquinagem. É esse, é esse, é esse, é esse. Pegou a BMW da mãe, escondida, aí pegou o carro da mãe, escondida, a mãe não sabe, o pai não sabe, pegou o carro escondido e saiu para fazer traquinagem. Então, releve, porque você tem filho, todo mundo tem filho, né? E é nada normal. Eu? Eu mesmo, quando eu era de menor mesmo, a filha de maré, meu pai atrás para trabalhar, tinha cópia da chave, pai. Eu também. E aí, estava o rolé. É, era o cego. Fodeu, agora é do liberdade mesmo. Fodeu, agora ele falando, o que ele vai falar para a polícia? Tem traquinagem. Você tem que comprar o seu, está na hora, né? Para poder dar o rolé. Vem que hoje tem Uber, né? É, meu senhor, eu sou uma turista, inclusive Uber. O que é a namorada? Advogado. Se o meu namoro durar 24 horas, o que acontece, advogado? Se durar 24 horas, você namoro? Sim. As páginas de fofoca, fez uma fake news, acabou com o meu relacionamento. Aí é só. O que fizeram? Qual foi? Bora, bora processar. Para que processar, né? Cadê ela, para a gente conversar com ela. Quem? A sua namorada. A transistente, advogado. Não, mas a gente conversa com ela. Já resolvi um aqui na estante. É? Já. A dona Pauli já ligou. Já resolveu mudando o salão. Ei, salomas, mulher do salomas ligou ao vivo. Já resolveu já, pô. E aí tem o que, advogado? Tudo certo já. Ela viu que não tinha prova e que coisa que tu colocou. Outra parte, não existe argumento. Olha aí. E aí, patrão? De boa, rapaz. Não terminou. Não terminou. Não terminou. Já está de boa com ele. Rapaz, modesta parte, eu nasci para ser advogado. É? De certeza absoluta. Eu queria ser advogado também. Queria ser tão novo? É só querer. Pode ir embora. Pode ir embora. Eu vou começar de agora. Eu sei que vai ver o que é. Só ajudar aí. Tem que escutar o cartão também. Tem que escutar muito. É só a gente, eu me disse a 10. Mas dá para ser, está 12, 15 anos. Fazer 16 anos. Fazer 16 anos, quer dois meses. E aí, a festa vai ser aonde? Oi? Você vai fazer festa esse ano? Não. Em Dubai, falou hoje. É? Falou hoje. Mas não vou fazer festa. Ué, os amigos não vai curtir, não? Só para os amigos. Então nem vou para Dubai, já cancela a passagem, viu? Não, pô? Não vai fazer festa em Dubai? Como assim? Você chamou hoje lá para ir para Dubai. Mas, pô, isso aí não vai ser festa, pô. Vai ser pô. Vai ser pô. Vai estar lá com os amigos. Resenha. Resenha, praia, academia. Você ia fazer festa? A festa, você chamou para a academia? Você vai fazer festa? Olha, academia. Lobo em Dubai. Ninguém vai fazer academia em Dubai. Quem falou academia? Mas está no foco, pai. Marco e Gelli falam que só vai fazer casa lá. Não. A tropa do salão. Marco se apaixonou pela gringa. Cadê ela, Marco? É o dia todo. Ô, doutor. Opa. Não, não pergunto. Cuidado que você vai perguntar que dá. É melhor. Se minha namorada... Sei o quê? Não pergunto. Olha ele botando. Olha ele. Olha ele. Não explica, Marco. Nada não. Aí o... Esse é só no... Meu parceiro, o Boca, está sendo acusado de ter um namoro pelo site de fofoca. E agora? E aí, Jolet? Foi que... Não, vamos mudar de assunto. Só para mudar de assunto. Ah, é para mudar de assunto, né? Depois de quanto no off o caso da namorada dele? No off. Terminou, foi? Não, estou bem doida. Não, quando eu terminar, eu vou te falar o caso. É o caso de justiça, pai. Olha o que eu estou falando. Caralho, ele botou. É o seguinte, Dudu. É isso que aconteceu lá em Los Angeles. Você não é baú, né? Vou explicar. A mina dele lá de Los Angeles... Poxa, mas ele está aí. Ele amou muito ela. Olha o olho, olha. Não vou falar. É, mesmo. Eu estou achando que está... Como é que fala? Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa cresce, tipo, 600 mil seguidores dia para noite e fatura muito com isso, a pessoa que foi subir, tem uma porcentagem dos ganhos? Deve sim, por favor. Então fique rico. Vou cá, velho. Liga para ela. Liga para ela. Ela ganhou 600 mil seguidores com o Boca, fio. E o que, pai? Com o Boca, quem, pai? E o Ligdolig Fans? Você promete que você tenha... Ela usou uma imagem, ganhou nem um acesso grátis. Você ganhou um acesso grátis, não é? Isso é verdade. Isso aqui é o herói. Em Boca, você ganhou um acesso grátis? E o que, gente? Já contato a advogada, irmão. Já contato. Tu vai comprar. Nada, não é? Nada, não é? Nada, não é? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 não é? Nada, vezes nada, pai. Eu tenho um acesso grátis, eu não conheço. Nem um acesso grátis eu conheço. Teve que pagar, mano. Ainda pagou, pai. E pagou, velho? Ué, tá fazendo o que, meu, velho? Tá errado. Tá errado. Bora requerer a devolução do dinheiro. Perda de danos. Perda de danos. Você promoveu ela? É, é verdade. Não, promoveu ela, pai. Não, promoveu ela e não deu nada. Não, não é? Não, não é? Se constrangiu, ficou triste? Eu? Demais. Tem até vídeo dele triste. Mas e a... E a... Não, não quebrei nada. Só o coração. E a Ana de Morais? Mas o que foi? A consequência disso foi... Mas eu tenho... O quarto poder, né? Ah, ele veio dando uma apelida, né? Eu sou profundo por cima de mim, porque o pessoal tá falando dele de vegano. O que mesmo? Aí tá dizendo que eu não gosto de carne. Oxe. Tá, você subiu na mala. Aí tá com a cor. Aí chama de vegano, vegano. Por que falou isso com ele mesmo? O que foi? Pô. O processo. O processo. O que você gosta? Se chama, é processo, pai. Aqui, ó. Doutor Guilherme Neto. Chamando de algum apelido que eu não gostei, é o quê? Processo. Ah, lá, Doutor Guilherme 09. Ah, que processo. Você já veio aqui? Fala, Vegas. Não, mas é vegano porque você é de Vegas. É isso. Boa, doutor. Ah, ele também é meu advogado. Você esqueceu disso? Não é meu. Você esqueceu? O advogado também é meu? Mas eles me chamam de repelente de mulher. Isso aí é o quê, pai? Aí tá por fora. Aí é mule, pai. Aí tá por fora. É processo. É processo. Aí eu vou dar um processo. Você é baiano. Baiano. E ainda... Obrigado de todo, pai, da Bahia. Fazer o quê, pai? Não, aí tá por fora. Aí tá por fora. Temos que rever essa situação aí, pai. Por isso que agora eu tô com o meu advogado. Olha, eu vou lhe ensinar um... Olha, eu vou lhe ensinar cinco frases. Por quê, pai? Pra você nunca mais servir como repelente de mulher. Nunca... Tira em queda. Se não funcionar, qual é que tá ao vivo? Mas aí a gente vai revelar o meu segredo. Mas se não funcionar, meu irmão, eu mudo de nome. Oh, meu Deus. Eu tô dizendo, né? Quando você vê uma mulher que lhe interessar... Então o que que eu faço? Vai chegar pra ela e vai dizer assim, ó. Oi, sua menina. Boa tarde. Tudo bem? Boa noite. Continua. Ela vai olhar diferente. Tudo bem? Ela vai olhar, ela vai olhar, mas vai olhar diferente. Aí você vai dizer pra ela assim, que mole pergunta, se você é de verdade, é? Que mole pergunta. Se você é de verdade, ela vai dizer por quê? Aí você, porque é tão bonita que parece até de mentira. Aí já é, João. Aí depende. Se ela der aquela risadinha de canto de boca, já foi, pai. É minha. Aí ela ensou. Aí você, posso tocar pra ter certeza que é de verdade? Ela deixa. Quando ela deixar, você diz, é de verdade mesmo, pai. Entendeu? É de verdade. Aí ela aí, você faz a segunda pergunta. Vai rodando aí, o Cabrito. A segunda pergunta. Você é noiva casada, só tem que ficar da viúva ou sofridora? Opa. Aí se ela estiver solteira, já foi, pai. Tá no papo. Aí você vai ter essa era, João. Solteira, pai. Então você vê a verdade. É tão bonita. Que parece até de mentira. Como é que uma mulher tão bonita como você tá solteira? Tá faltando um homem. Tô tendo uma excelente ideia. Você solteira, eu solteiro. Vamos se juntar e deixar de ser solteira. Mas tira e queda, pai. E se eu esquecer, Jhonelio? Você liga pro doutor. Doutor! Eu tô nessa parte aqui, ó. Qual é a outra parte que eu falo? Eu esqueci, né? Pronto, já foi. Mas tira e queda. Eu esqueci da terceira pergunta. Agora. O que, Jhonelio? Tem que saber tratar e valorizar a tela. Poxa, é isso que eu sei. Eu sei fazer isso. Então pronto. Só falta chegar nessa parte. Vai, mano. Porque a gente não nasceu, Poxa. Seremmente, a gente não nasceu. Com a beleza natural. Pronto. Que nem aqui. Então, doutor Lucas. Mas a gente nasceu com outra beleza. A beleza exterior, né, pai? Exato. A interior. A exterior a gente tem. A exterior não. A interior, pai. Porque a gente é engraçado. E vou dizer uma coisa aqui. Um negócio aqui. Coisa boa. Ó. Bota aqui. Deixa eu ver aqui se eu vejo. Se eu acho ela. Ó. Que vídeo maravilhoso. Esse vídeo foi feito pra gente. Ó a zoada. Gente, não quer um namorado lindo, maravilhoso. Quem tá procurando gente linda é a agência de modelo, né? O perigo mesmo tá naquele feiozinho engraçado. Seu olho tá ali logo de cara. Pensa jamais. Olha a ideia batendo. Quando você já tá sem roupa. Quando você nem se espera, já tá chorando. Entendeu agora? Então, tipo assim. A mulher, de fato, ela não quer. Eu tiro pela minha, a mulher que me é linda. Eu tiro pela minha mulher que me é linda. O pai. Agora. Eu tiro pela minha mulher que me é linda. Agora. 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 Isso é o que é, Juliana? Isso é o que é? Eu acho que eu vi uma árvore. Eu acho que eu vi uma árvore. Não. Cuidado. Cuidado. Engraçado. Eu pensei, eu não tenho direito. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. baiano, a gente é baiano, a gente nasceu no meio do dia, baiano nasce, estreia, a gente estreia, pô, é só 171 levando, pô, entendeu, só me termina assim, já não tem nada aqui, agora, é que nem eu digo isso, a mulher, do meu ponto de vista, você tem que investir, pô, tem que investir, porque o problema desse cara aqui, agora tem que investir aqui, olha aqui que é bonito, olha aqui, é bonito, aqui é bonito, aí não precisa, mas a gente que tem a beleza interior, tem que fazer, pô, mas não deu certo, pô, deu certo, pô, deu certo, investimento, 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 faltou o que? Ah, é, não tem habilidade, não, faltou o pedido, faltou o que, doutor? Isso é o que, pô, os bastidores, bastidores, mas tem que mudar a live, é, 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 no cook do relógio, faltou, tem que, é, não adianta só ter, não adianta só ter, a beleza interior, não adianta só ter, o dinheiro, não adianta só dar, atenção, tem que, é as habilidades, as habilidades, eu não sabia dessas, é, pois é, eu acho que cortou isso, super investido, e atenção, cortou, cortou, cortou ela, mandou aquele beijinho, ah, é, aquele beijo calorado, é, mas é, porque ele é novo ainda, tá começando, 15 anos, tá na propriedade, vai precisar ver o antebraço do menino aí, dizer que vai te dar, você tá no Instagram, Eu tinha que ir lá no Instagram, é, eu tinha que ir lá no Instagram, eu não sabia disso, é, eu sou fã de boca, quer isso, eu sou seu fã, mas quem me disse foi esse daqui, ah, quem me disse foi esse daqui, o que ele falou? O que ele tem é um anti-braço. O que ele tem é um anti-braço. O que ele tem é um anti-braço no Instagram, tinha que ir lá no que me disse. O que ele não fica vendo a sombra? Esse aqui é do reto. O câmera do doutor é tipo o Marco, entendeu? É o saco do Marco. É o saco do grupo. É arroz, só serve de acompanhamento. Ele, ele é arroz, só serve de acompanhamento. Estou sabendo agora, soube hoje no escritório, que ele arranjou uma menina e aí pagou um... E a custa é o que? Caralho! Oxi, para você, amigo meu, o Gago pagou japonês e os caras aí não pegou. É a mesma coisa? Esse cara é o cabelo, é um cacho sério. Oi, 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 oi. Mas ele não quer ir outro lado? Ele pegou. É fraco. Ele pegou, você pegou abaixo. Ele pegou, pagou o jab, tu que pegou. E a puxa. Ele foi o que? O que? Não, esse é o que está minha, não. Ele ainda está prendendo. Mas ele ainda se utiliza. Porque, gente, olha, o cara feio... Eu. E eu... Tem que estudar e trabalhar para ter a bóiva. Concentro de estratégia. Aí o pessoal fala assim, Ah, mas a mulher está com você, é com dinheiro. Burra, vai ser ela se não tiver, pai. É, eu também acho. Se eu fosse mulher, faz isso também. Eu só queria comer... Se você fosse mulher, você ia ser o quê? Hã? Se você fosse mulher, você ia ser o quê? Madame, né? Mulher de rico, bilionário, pai. Isso está errado? Não está. Eu também só queria mulher, homem bonito, homem rico. Podia até ser feio. Aí é importante, pai. É importante. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou. E aí, olha ele. Olha, só logo lá vinando. Guarda, economize, porque, pai, acabou o amor. Não tem nada, eu tenho que ir embora, só está com você, com dinheiro, só está com você, com dinheiro. Só tenho dinheiro, pai. Eu só tenho dinheiro para lidar. Eu não tenho... Aqui, 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 pede as mulheres. Eu tenho dinheiro. Porque ela quer estar do lado dele, exibindo a beleza dele. Isso aí. O feio quer andar com alguém bonito para exibir. Então, é o caso dele. Ele é bonito, as mulheres querem exibir a beleza dele. Quem quer andar comigo para exibir? Ninguém sabia mesmo que amou, caiu no golpe, 171, achou que ia dar o golpe, caiu no golpe. Caiu. E aí, tomou uma zero. É isso mesmo. Acabou o dinheiro, acabou o mel. Acabou, é, como é que fala? Acabou o milho, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o mel, como é que fala? É, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Só era fixe, não era morro. É, pois é. Mas ninguém está enterrado aqui. Fala a verdade. Ninguém está errado, pai. Eu sou o seu moleque, não sou a moleque, vai ter. Eu também ia ser. Eu sou uma missa. Eu sei lá com a parede. Eu sou uma missa. Eu sou uma missa. Eu sou uma missa. Nós, Deus. Nós, de 5 mil a noite é... Não, não, não. Tem coisa para ser cara assim, né, Dudu? Eu ia... Não, tem coisa não, pai. Ia ser bem mais caro. Mas não assim, pagando. Ia pagar a etapa dele. Joia. Opa, aí é mais caro Coisas, coisas Que quando o negócio terminasse Meu pé de meia tava garantido Você é original, pai Mas é, tem que ser assim, pai Tem que ser original Tem que ser assim, tem jeito não, pai Mas eu falei, mas não nasceu mulher bonita, né, pai Mas eu nasci um homem bem, então Tem que correr atrás, tem que correr atrás Então, é por isso que eu trapo bem a minha Minha princesa, tá ali minha deusa Minha gata, trapo bem, valorizo Né Porque não é só a música que fica, não Tem que ser o famoso Pix também, pai Minimix Minha família, manda um Pix pra mim Tamo falando aqui que o John ia pedir Alguém todo Calma, rapaz, calma, eu não fui não Mas ia pedir o namoro Tá desenrolando o negócio E aí, galera Tem que pedir namoral, né Mais um namoro Pra ficar você lá em Aracatão Porque, esse namoro que você vai pedir vai lá e você cá Não, namoro em São Paulo Ah, mas lá em São Paulo Namoro no cookie no relógio, pai Namoro no cookie no relógio Tá entendendo, né, John, né Eu me meti com a de uma noite Senão que eu não vou mais namorada, pai Só um nenhum Mas nem começou um ano aí Já terminou, boca Eu tô precisando de uma noite Eu tô precisando Ninguém me ajuda, pai Mas ela também tem que me ajudar Minha namorada de John O meu amigo aqui só sabe Ah, quando uma mulher tá na minha busca Eu só sabe me criticar, pai Não, é que saudável Não, mas ele... Legal, legal Eu vou apresentar o meu amigo aí Não, mas ele tá tipo... Ele vai embora hoje Ah Ele é só empurrar a bola pra fazer o gol Não é só empurrar a bola, pai Não é, pai É sim, é sim Eles pensam que é só empurrar a bola É sim É, obrigado Ele tá com trâmite com casa de avó Só achando esse negócio assim Porque a gente vai na certeza Ele vai totalmente contrário Pra gente ficar aí Pai, pra vocês a bola tá na cara do gol Pra mim tá longe ainda Tá no meio de câmera Lembra do Real Madrid 2005, 2006 Galáxia Joga o Boca lá na frente Joga porra nenhuma Obrigado, senhor Ele não chuta Ele não chuta Então vocês me encaram a sua bata Tem que me ensinar Tentamos, né Mas o negócio falta querer também O cara gosta do que ele quer Eu quero, eu quero Mas é, é, é Para E é, não quer, não é? É, não quer É isso o negócio, doutor Por isso, reverente Ele chega E a sátima Não começa a correr, fica tímido Oxi Tá parecendo eu Primeiro namorado que eu pedi namoro Mas eu acho que, eu acho que depois da primeira Ele vai se soltar Primeiro o que, pai? Porque ele é desenrolado O homem é desenrolado Só falta perder a vergonha Você é tímido Ele é bom de lado Eu sou tímido na frente da sua, meu pai Vai, entendeu? Tá entendendo? Na frente da frente da frente Mas fora do frente Eu sou outra Outras paradas E é? Você é bravo É o bravo Fora das canas Você é miserável mesmo? Miserável Miserável O dinheiro não tinha ainda Não, não tinha não Mas beleza era a mesma lata Só que porém tinha pelo menos Menos barriga Todo saladinho, pá Parecia um macacinho mesmo Tanto é que meu apelido era macaco Aí eu cheguei Se eu pedir a menina de namoro Mais bonita da escola, pai Opa Aí ela falou Eu não aceito namorar com você Se eu arrancar a sua cabeça, pai Aí desabora 13 anos, pai Aí Nesse ano da cabeça Arranca a cabeça Pra namorar com você Na verdade Ela quer me matar, né, pai Ou seja Eu não vou namorar nunca Aí daí pra cá Tu vê trauma Nunca mais chegou na mulher Nunca mais chegou na mulher Depois que minha mãe morreu E foi Por 17, 17 anos Mas também Quando eu cheguei Aí chegou, chegando Decolei, pai Por que ficou olhando, pai? Às vezes a gente atinge logo uma Pior coisa O cara feio Não dá com a fé, né, pai? O casal desgraça da p*** Imagina ter um filho, pai Imagina O menino vai se retar com a gente Todos os dias Ao menos que ela tá com o meu pai Minha mãe é bonita Você vai ter que crescer comigo também Eu tô com o filho Não, mas se eu disser Se eu não ser reta não Aí não podia ter nascido assim Imagina aí com uma carcaça dessa Fala na verdade Com uma carcaça dessa E minha mãe é bonita Só faltou um carinha bonito pra mim O desgraçado do pai É o miserável E ainda foi Perdeu e me abandonou Pra ir que desgraça O miserável Eu tô aqui pra cuidar Relaxa O miserável Tô aqui pra cuidar do homem Mas aí o que a gente faz? A gente tem que fazer isso pro nosso lado Pro lado positivo Como é que é o lado positivo? O que, pai? Levar na esportiva Infelizmente a gente nasceu com essa beleza Exótica 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 A gente é feio Não é só você Eu também tomei um barco com você É Mas pode levar na cabeça A gente não é feio É o que? A gente tem o padrão de beleza Que a sociedade impõe É, isso mesmo eu também acho Agora você ainda pra ser meio leirinho É, pai Nem isso que eu sou Nem isso que eu sou Nem isso que eu sou legal Nem noite Nem noite Daqui a pouco ele tá aí Pois é, porque é tipo assim A gente como nasceu com o tom da beleza Que nem o John Que nem o doutor Lucas Que nem os demais A gente tem que utilizar o que? O que Deus te deu O melhor Sim Porque o talento É isso que nós temos Sua filha falou Olha o dinheiro É o princípio É o que tem que usar também, pai É sim, pai O bonito não usa a beleza dele? A gente tem que usar o que nós temos de melhor, pai Se não eu não sei Dinheiro Dinheiro Que é inteligência É o talento É isso que eu tenho Ah, mas tá com você por interesse E ela tá com você por interesse da sua beleza E aí? Se ela tá com o interesse Por interesse do meu bolso E aí? Não vai Eu acho que você dá certo Eu acho Eu acho Que eu na guerra A gente precisa utilizar com todas as armas Se eu não tava com um tanque de guerra Tava Então O que é que tem que usar um fuzil? O que é que tem, pai? Eu acho que você tá certo Eu acho que faltava o doutor na velha do Boca, mano Faltava só isso, pai Se fosse o doutor Antes dele ter conhecido uma galera lá nos Estados Unidos Ele teria feito o que, doutor? Faz o... Doutor Se você tivesse nos Estados Unidos comigo, doutor Ia ser diferente, pai Ah, com certeza Se você me vence um gênio, ia ser diferente Eu ia lhe ajudar Se eu tivesse lhe chamada com você, ia ser diferente Eu ia ajudar, não podia não Porque a outra ali ia estar me olhando Mas Ela ia estar comigo também É, se ia me ajudar, pai A gente ia lhe ajudar Mas eu e ela A gente ia lhe ajudar, pai Não se preocupe, não Pai, se eu tivesse lhe ligação com você Quando eu conheci Quando eu conheci essa minha mulher Ela me olhou e já falou Pai, que desgraça Pai, mais ou menos isso Estou lhe ligando a você, pô? Pai, eu assim Aí ela chegou A gente acha que lê pensamentos Não, mas foi isso mesmo Aí ela me chamou para tomar o suco Aí, pá, que você quer ela meter? Ela que deu em cima? Foi? Eu falei com ela, eu chamei ela Aí chamei ela, pá, bora tomar o suco Pai, foi tomar o suco Aí quando ela me olhou Eu, talvez, quando eu cheguei eu já não gostei, né? Porque eu vim muito magrinha Mas eu já estou aqui, não vou perder a viagem Aí fome tomar o suco Poxa, ela comecei a conversar como eu era E ela, pai, que desgraçada, pai Negos, feitos, desse, dizendo que é isso Convencido? Eu achei muito convencido Aí beleza, pá Aí ela noteu os ciúmes Eu sei que é uma mulher que eu não tenho ciúmes Ela disse, né? Ela disse, beleza, né? Aí conversa, vai, conversa, vem, pá No outro dia eu chamei para o jantazinho Aí ela veio Aí ficou sorrindo, tá colando, tá colando o amor Boca O que, pai? Depois que provou o negão, pai Que o negão é igual a chocolate de tentação, pai É? E aí? Aí ficou doida Cheia de ciúmes O pretinho dela Morre de ciúmes Estou mentindo, minha filha? Não Morre de ciúmes Agora, o que é? É tratar bem, pai É valorizar É saber beijar bem E aí, meu irmão É valorizar, né, pai? É valorizar, pai E aí eu valorizo E aí, tá aí hoje Ó, você tá até se abanando, ó De tanto valor Tá vendo? O seu carro e o teu A verdade é o seguinte, né? Deus, quando ele me fez, ele fez assim, ó Não, ele fez e falou assim, ó Pai, boa, desgraça, foi confiso Comigo também Mas aí Ele falou, vou dar Eu não vou, não dê a beleza Mas eu vou dar o dom a ele O dom da inteligência O dom Da sabedoria O dom Tá dizendo assim Do humor E aí, meu irmão Eu posso te perguntar uma coisa? Só pra ver o meu futuro Quando você era pequeno Você era menos feio Ficou mais feio quando eu crescer? Aí eu também Eu posso ficar mais feio quando eu crescer? Não sei pra você Nossa, que o pariu Quando eu era pequeno Eu realmente Tanto é que minha vida era eletro-macaco, né? Eu acho que eu tô menos feio agora Opa, então será que eu vou ficar menos feio, doutor? Eu, além de eu ficar menos feio É o que você falou, né? O bolso ficou mais cheio Opa Será que vai ter feito isso comigo, doutor? Tomar dinheiro você já tem, já graça Já joga Agora a pele é só ficar menos feio, pô Será, doutor? E você não fez nada não no rosto, né, doutor? Não fez nada Só tudo original Se tu fazer, será que melhora, doutor? Melhora não Eu vou engastar meu dinheiro Então eu preciso ficar com ele no bolo Negócio Agora, a gente tem que procurar Mulheres bonitas pra fazer nossos filhos Ali, meu filho, olha como é bonita, ó Olha lá, bonitão, meu filho Fala a verdade Olha a minha filhota lá Olha lá, olha como é bonita Fala a verdade Então, eu, eu sempre tive isso comigo Já que eu sou feio Não vou me juntar com a filha Não pode, pai Senão vai me perdi ao mundo, gente Não dá pra ver Entendeu? Então a gente acaba Doutor, tô me sentindo mais sábio, pai Tô me sentindo mais sábio Precisando Mas você não tá com pressa, não Tá É só vocês mesmo Tem horário aqui? Não tem, mas como der o horário A gente tem Tá, você avisa então É, onze e meia A gente encerra a cozinha E o sushi bar E aí, meu advogado Vamos ter mais quinze minutos É O meu advogado que vai falar isso Tá bom Tá bonito, mano Tá bonito Todo estiloso, o pai Tem um negócio de um risquinho aqui, ó Aqui a gente faz de tour aqui, né Tá na régua Ó a tatuagem do homem Você não mostrou, né? Ó Nossa Você que deixou Não, meu advogado, é virou um gol do seu madruga Não, meu advogado Não, meu advogado Não, meu advogado Não, meu advogado Qual a tatuagem do homem? Mas foi você Foi você Mas ele assim, ele come esse sushi Agora eu ia cá, boca O que é que tem? O que é que tá aqui? Não tô vendo nada É uma índia, pai O preto não pode ter tatuagem não, boca Você tá certo Ai, tá certo Isso aqui, pai Isso aqui eu fiz até de mentira Só pra ver como ia ficar Ficou desse jeito aqui Eu nem faço, viu, pai? Isso aqui é de mentira Ah, é de mentira isso aqui? É mentira mesmo? É isso mesmo Eu não vou nem me fazer Não, porque a cara Isso que eu passei um dorão, pô Eu pensei até que era um acidente, boca Que você tinha Que eu caí e fiz um ralão, né? Eu pensei que Com a queimadura Eu pensei a mesma coisa, pai Eu pensei a mesma coisa Olha, não ficou bom, não Ficou bom Tem que fazer a tatuagem branca, né, doutor? Tem que criar, rapaz Eu não tenho Ai, boca Eu fui fazer aquele A laser Que eu não gosto de barba, né? Aham Aí Uma alegria da porra, meu irmão Eu cheguei lá Na loja Não, que dói Eu fui na alegria da porra Pra fazer, pai Aí não dava pra fazer, doutor Aí a mulher falou Ai, meu amigo Ela é muito educada Aí ela falou É indítima Assim da sua cor Não faz Que tu pega legal Aí a gente vê A minha cor, como assim? É morena, gente Morena, não pega não O moleque não pega Não vai adiantar Aí eu olhei assim Até nisso A gente se foda Mas, graças a Deus Eu faço na cera Na cera? Você faz a barba na cera, doutor? Na cera Caralho Você é doido Cheio de coisa, né? Eu também Eu já nem colo Na cera leva mais de 30 dias Não faz barba na cera 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 Quando eu faço parceiro Demora mais de 30? Caramba Agora ficou assim Da porra, pai Rapaz, tanta coisa que tá trazendo Que eu não sei o que é, pai Isso aqui eu tenho Oxe, gelo Chigeira? É peixe de gelo? Ô, Felipe É, eu tô com a pedra de sal, tá? Ah, eu vou botar aqui, hein? Deixa eu te falar Se a polícia fizer qualquer coisa com nós Eu tô com o advogado pra gente Aqui, ó Só me ligar, meu patrão Que a gente fala pra polícia, não? Olha aí Só no coco e no relógio, viu? Aí botou o wasabi Que só a porra, doutor O coco e no relógio Que poeta O wasabi Mano, mergulhou em no wasabi, cuzão Achei que você gostava do topo Isso não aqui É, eu tô com o wasabi Não, vai me banho todo, Lucas É um commentado pra caralho Caralho, isso aqui é um inferno É uma cara Não, não. Eu vi você botando tudo. Eu falei, mano, não vou avisar. Vai que fica feio, né? Eu falei, achei que você gostava. Eu falei, pra você avisar, vai ficar feio, caralho. Falei, boa. Eu não passei aqui, eu não sei se eu quero ver. 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 Essas coisas não dá não pra mim, não. Dá não, pai. Mas vocês estão errados. Vocês têm que fazer o burro pra ficar felizes. É, sai feio de tudo dentro. Amizade fraca do burro. Aí... Eu já me ajudo, pai. Agora, Boca, sabe qual é o seu defeito? É por isso que eu paro de andar com ele, com o doutor Lucas. Eu chego às 15 horas. Não pode andar com o fudido. Eu acho isso interessante. Porque todas as vezes que eu chego no lugar, a mulher já olha primeiro com o cara, pô. É fuzgado. Mas é o que eu estou dizendo, pô. Mas aí eu vou andar com o feio. Mas se você andar com o feio, as mulheres bonitas vão querer estar perto do feio. Não, pode ser aí, Paulo. Mas aí gosta... Se fudeu, pai. Se fudeu, pai. Só que não pega ninguém. Porque o que é que vai atrair as mulheres bonitas? Os cabras bonitas. Mas aí você tem que trabalhar a sua lábia. Mas aí é lábia que são caralho. Tem que ter muita lábia, meu irmão. A gente tem que ter muita lábia. Eu mais não. Eu já estou comprometido. Amo minha mulher. Então, eu não preciso mais de lábia. Mas você que está solteiro, começando a vida agora. Tem que filosofar muito, meu irmão. Agora tem outra estratégia. Para conhecer a mulher. Um conhecer a mulher. Aí manda o que? Um beijinho de flores para ela. Porque não falha. Depois um chocolatinho. Com uma cefa de café da manhã. Ah, porque falha. E aí? Falha com você. Falha com você. E Swarovski? Fiquei com o Swarovski. Fiquei com o Swarovski. Isso aí mesmo. Esse negócio chique eu não entendo. Coisa chique eu não entendo. Só esses caras aí. Pois é. Eu sou romântico. Minha mulher sabe ali o quanto eu sou romântico. E a mulher gosta de romântico. Você é romântico o que, doutor? É mandar flores. É jantazinho. Carro. Carro. Carro não precisa ser agora. Só depois, né pai? Só depois. Aí manda. Presentezinho. Vai agradando. Pela beirada, meu irmão. Deixa que tá com medo aqui. Só pela beirada. Eu não vou chegar com nada. Tem que ter um... Esse toque. É, hein? Doutor, namorado. Se tu fizer uma ligação. Me explicar se tudo lá não está desolvido a história assim. Outra. 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 Eu tô com outro senhor aqui pra vocês. Da história assim. Agora eu tô inspirado, pai. Tô dando pra encontrar alguma mulherzinha na minha frente. Não se preocupe, não deixe comigo, pai. É porque você já vai embora amanhã. Só se não vê. O doutor nunca vai ser prontinho. Já, já. É? É novo nisso. É novo. E do relógio. Carnaval tá vindo aí, hein, doutor? Vou usar a telha da telha. De fazer muita telha, pai. Só essa energia da série. Vai ser a energia da série. Vai ser a energia da série. Chegou. Oi, sua menina. Boa tarde. Oi, sua menina. Boa tarde. Tá, tudo bem. Que mole pergunte se é de verdade, né? É de verdade. Deixa eu tocar. É. Aí se deixar, pô, já foi. Deu aquela risadinha assim, não? Encanto. Ah, já. Tá em casa. Ah, tem tudo. Já tá. Já era, hein, mano.